E aí Aqui! Mixed-dumbre no 17, Elfimides Jr. Aqui! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Aqui! Representante... Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Linda bola, linda bola! O que é isso? Lindo a bola Rodrigo Gaspar, João Deckard, Rodrigo Gaspar Rodrigo Gaspar Aê! 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 E aí 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 Aplausos Aplausos Aqui Sim Aplausos 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 ιά Aplausos Aplausos Ah, cuida a bola! Aqui! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, 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 boa, boa!